Eu tenho uma barriga, não sei, faz sempre que eu senti isso. Véria, né? A sensação que eu tô lascado. Enfim. Pô, eu vou lá no pátio, né? Treinar com ele, não é ele vai não, eu vou treinar com ele. Ele me propôs um negócio completamente diferente, né? E hoje, pra quem me segue, o meu estilo é diferente. Eu gosto de fazer uma carga, bastante peso e ele... Ele vai fazer umas 30 repetições. É dia que eu vou sair daqui carregado. Galera, então vamos começar o leg day aqui. Vamos começar na cadeira extensora. Vamos fazer uma pré-exaustão na cadeira extensora. Eu quero propor um trabalho diferente hoje. Então a gente vai tentar trabalhar com mais repetições na extensora. Vamos agachar depois. Vamos fazer mais repetições no agachamento. O leg a gente vai fazer um combinado. Depois de uma passada. Qualquer ideia. Eu sei que o Mafo treina muito pesado. Eu vou tentar propor estímulos diferentes do que ele tá acostumado. Eu vou tentar tirar ele da zona de conforto. Isso é ruim, é desconfortável. Mas ele precisa disso pra evoluir. Eu sei que muitos de vocês também ficam dentro de um treino que vocês se sentem melhor. Que vocês são bons naquilo. Então eu vou propor a cadeira extensora aqui pra começar o treino. Vocês já vão sentir. Vamos tentar trabalhar acima de 30 repetições. Vamos fazer a quantidade de séries que for suficiente. Pra perna já ficar bem frita. Bem castigada. Pra daí a gente for agachar. Vamos lá, monstro. Você. Tem que sair acima de 30. Faz 30 pelo menos. Como? 30. Eu quero que a gente saia daqui com a sensação que a perna tá blindada. Já que travou tudo. Bem completo, monstro. Eu quero que você desça bem e esmague bem em cima. Tá, foi 10. 1. 2. Lá no alto. Isso aí. 15. 15. Tá em cima. 5, monstro. 1. Bora lá no alto. 2. Bora. 3. 4. 5. Boa. Ah. Isso aí. Boa. Pra ser sincero, eu não gosto de fazer perto. Não gosto. Tem medo. Não, não gosto. Mas quando a pessoa começa a desmaiar a dor, eu vou desmaiar. E como é só ficar vermelho? Bora, moço Ficou tranquilo a primeira Tá certo, moço, tá certo Vamos lá, mais trintinho aí 5, judia dessa coxa Vamos, 6, bora, mostrão 7, 8, 9 E... Aí, moço Corta esse quadríceps, bora Essa é a dor, pensa no resultado Vamos, bora, monstro 15, vamos lá De 5 em 5, blocos de 5 você consegue Mais 5, vamos 1, vai 2, vai 3, vai Bora, monstro, vamos, vamos Bora Deu 20 Volta, tem mais 10 Faz 5 De 5 em 5, vamos Esquece a dor, esquece a dor Vai, 5, vamos Vai, 4, bora 3, 2 Mais uma Respira Fica aí Vamos, mais 5, bora Vai, voltou, voltou, montei, acabou Vai, lá em cima 1 2 3 4 E... Aí Isso aí, moço Boa Excelente E só que quando parece que acabou Não dá pra ir muito mais Vamos lá, monstro Vem junto Preciso de você, hein Vai, mano Vai, mano Vai, mano Começou agora, vai Vamos, vamos, vamos 2 2 2 2 Vai Respira, respira Respira 1 Volta, mais 5, vai 1 2 2 5 3 2 3 3 4 4 Vai, vai Vira Vamos Vai Vamos 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 Vai É É muito Diferente A reflitação Ali Até as 10 As 15 A gente vai Parece que falha De um jeito Depois A reflitação Coisa absurda Só coração Pois aí É Tem que ser Maior reforço Tem que ser Maior reforço É a última Máquina quase zerada Pra 30 Pra 30 Vamos lá Pra fechar É a última Então vamos lá, monstro A última tem que ser Melhor de todas Vamos lá Quantas semanas tem Pro Arnold, monstro? 12 12 semanas Então, esquece a dor Pensa no teu resultado Arme de Klesk Imagina só Chosnäger Entregando aquele Overall pra você Vamos lá É isso que a gente quer Bora Esquece a dor Isso Boa Excelente, monstro Bora Excelente Vamos Bora, bora, bora Mais 5 sem pausa Direto, direto Vamos 1 2 Vai Lá em cima Lá em cima, monstro Vamos 3 4 Mais um Lá em cima Vamos, vamos Mais uma Mais uma Mais uma Respira Um bloco de 5 Tá? Volta lá, monstro Volta lá Volta lá Vem comigo Vai Mais 5 sem pausa Crave o quadril e vamos Bora Foi Vamos lá Bora Foi 1 2 Vamos 3 Bora Mais um Não tira a perna Fica aí, só respira Só respira Volta pra mais 5 Vai, uma pegada só Vamos 5 1 Isso Vamos 2 Não para, não para Comigo, comigo 3 Bora Vamos Vamos 4 Mais um Vai Volta 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 Última É as últimas 5 É do jeito que der agora, tá? Volta lá Volta lá, monstro Volta 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 Bora Bora, bora, bora Você quer isso Bora Mais 5 Pra arrebentar agora Vai Ninguém pode treinar mais duro que você Vamos 5 Vamos 1 Isso 2 Bora 3 2 pra acabar E a última E a última Bora Aí, monstro É isso aí Boa Isso aí Excelente Isso aí A força tá aqui, ó É isso aqui de comando 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 1 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 5 4 5 6 6 6 7 7 7 7 8 8 9 9 10 5 9 12 10 10 12 12 12 12 13 Tem 13 gramas de proteína isolada É um produto fantástico Pra quem treina em alta performance E o sabor, velho Esse Olha aí, tô tremendo Primeiro exercício, velho Tô tremendo Não é mentira Pode montar o pato Atleta De alta performance Lutador Triatleta Até mesmo você mesmo faz musculação No trem em alto nível Esse aqui, ó Fantástico pra você Mesmo que você, todo trem Então agacho A gente vai começar 15 repetições em uma carga leve pra gente A ideia é que a segunda É que a gente não mexia lá na extensora E a gente vai fazer uma progressão de carga E a gente tem que passar das 15 Pra gente merecer mais carga Quebrar aquela barreira das 15 repetições Sinistro, mano Olha só A técnica, ó Dessa retinha Sinistro Do power, né Vai falar pra você Em 20 mil não dá figurança Não, mas ela tá muito fatigada Agora se coloca mais pra sempre e mais pro dia Tá ótimo, né Mais 20 mil não dá figurança Mais 20 mil não dá figurança Eu acho que 40 quilos te deixa mais tenso do que 300, né Exatamente É difícil, cara A gente sair Tipo A carga, 1RM, não é o que você é bom A gente tem que dar mais repetição Que ao contrário Só que bodybuild é isso A gente tem que misturar essas duas coisas Mas tem uma hora que é confortável pra mim E o corpo ainda se acostuma também Por isso eu gosto De fazer coisa diferente Por mais que você treine sozinho Você pensa Mas é definir que você não é igual um cara Como você Eu gosto de treinar de um jeito Funciona Mas dá um estímulo totalmente diferente Como você dá Eu coloco um pouquinho mais de peso Eu já jogo o cinto Meu abdômen tá No umbigo ali Não chegou a sair uma hérnia Mas ele abriu um pouquinho Eu coloco o cinto aqui pra garantir Eu senti também que depois que A minha região umbilical abriu Um pouquinho A musculatura Eu perdi bastante força abdominal A hora que eu coloco o cinto Faz muita diferença pra mim E junto, monstro E junto que tá Perna tá travada Agora Agora o bicho vai pegar Sessentinha, quinze é fora É a hora, hein? Vamos destruir Isso aqui não pesa nada pra você, hein? Vamos lá Pensa no objetivo Perna fibrada Pedra Rocha Vamos pensar em dez movimentos, tá? Tô com você Até aqui todo mundo chega Agora que faz o campeão Bora Essas que vieram mais que faz o campeão Vamos Bora Vamos lá Foi dez Vamos Bora Vai Forte E... Vamos Bora, mano Vamos 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 Bora Faltam três Vamos Bora Vai Duas, mano Duas comigo Vamos Você vai fazer, bicho Fodei nas pernas Beleza Se é a lombar Eu deixo Pegou mais Não, não Eu segurei bem Se eu forçasse, ó Tá Beleza Fico com medo de Você aí caga o meu tempo inteiro Entendeu? Não, fez bem Então Não que atrapalhe a semana inteira Acho que tem que Aprender também A saber esse limite Quando a perna tá fritando Quando a respiração tá O coração explodindo é uma coisa Mas quando ele começa a sentir lombar Outra coisa Fez perfeito Isso aí é um de Estrada pra saber Acho que assim As pernas tavam aguentando Aham O que segurava a barra Não tava mais O ouvido tá até Viii Vem comigo, moço Vem junto Que as pernas tão Tão gritando Vamos fazer as 15 Tão gritando Vamos Vamos Bora Vamos 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 lá Vamos Vamos Vai Vai No outro Vai 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 Respira Vai Vamos Bora Da mais Bora Última Última Valeu monstro Essa aí Preso pelo limite Vai Vai Se você não entra na ajuda no momento ali Você decide Bocou a mola, a mola afundou e já É o ponto certo Se ele não tá ligado junto comigo eu tinha ficado É Isso Os caras pensam que não, mas tem que ter essa sintonia De parceiro de treino É uma conexão Tem que estar junto Se tá junto Tem que ver Na última eu abracei né Você Pacho terminou de gravar Colocou a barra Conseguiu 10 quilos No câmera Fascou? Não Nosso terceiro exercício Leg normal Vamos dar Uma grande amplitude A hora que falhar vou arrancar mais algumas Falhou vem pra cá Agachamento frontal com alter Isso Isso Abre um pouquinho mais essa perna Só um pouquinho Gira o pé um pouquinho pra fora Isso Abre o joelho e vem mais do lado aqui Desce mais Aí ó Isso aí Vamos lá Bastante amplitude Deixa a mão na trava Deixa a mão aqui ó Fica tranquilo Tô aqui com você Já desce Agora não vamos deixar essa perna descansar Vamos lá Bora Agora eu tenho que trazer um para a tarde aí Vamos Isso Ótimo Isso aí Vamos monstro Vai Mais Mais Queira mais que isso Vamos Bora Vai Lá embaixo Vamos Cinco comigo maca Vamos Mão na trava Deixa a mão na trava Eu ajudo se precisar Vai Um Vai Dois Lá embaixo Lá embaixo monstro Três Vai vai Quatro Mais uma Mais uma Guardou Vem monstro Levanta Vamos Vamos Olha lá Vamos arrancar mais umas aqui De frente pra mim monstro não Vamos Bora Travou Calça Volteira aqui E agacha Desce super lento Bem reto Vai Bem reto Sobe muito lento Volta Não estende Desce lento Sobe muito lento Isso Lento Rasgando essas fibras Rasgando essas fibras Desce lento Bem lento Tem duas dessas mãos Duas dessas Não desiste Bem lento A melhor Agora a melhor Desce muito lento E sobe muito lento também Vai Aí Mostra Boa Você não dá o celular aí pra registrar esse momento Aquela foto tradicional É por isso que eu amo meu trabalho Vamos lá monstrão, vem comigo Preciso de você monstro, vem Boa Eu falo Vamos 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 Vai, ninguém mandou, vai Vai A ideia foi sua, vamos Vai, mais duas você que mandou, vai 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 É o duro dele Eu tenho que fazer um treinão com ele Matar ele, mas eu faço junto É isso aí É isso que a gente precisa Monstro A primeira série já pegou bem Vamos jogar mais duas cada lado Dá o teu máximo Dá o teu máximo Aí fechou o led Bora Bora, bora, vamos Mais duas Vamos Vamos junto Vamos junto Vai Vai Vamos Vamos, mano Vamos Não pensa em desistir Você tem mais, você aguenta Vamos Mostra quem tem a mim e mata Vamos Bora Isso, vai Eu nem ajudei ainda Vamos Três movimentos, monstro Vamos Eu quero sem pausa agora Um Desceu Bora Dois Vamos Mais uma, eu prometo, só mais uma Vamos Bora Lá embaixo Guarda Aí Isso aí Vai lá Sem dó Vamos Vem Eu quero só seis movimentos Uma Uma Lento Sem fugir da dor Bora Vai Capricha Vai Fibra a fibra Pedacinho por pedacinho Isso Foi uma Muito lento Muito lento Isso Desceu Dois Desceu Busca a dor Não foge da dor Dor do amigo Desceu o caminho Vamos Só mais duas Bora Que esse é o único caminho Segura a descida Vai muito lento Vai A última Você vai descer lá embaixo Não pensa em parar Vai Lá embaixo Sobe lento Sobe lento Vai Lento Não desiste Vamos Isso Porra É isso aí Muito bom Excelente Pronto 13 14 Agora vingança por todos os atletas que piraram o pato hein Vamos Agora eu quero tudo Tudo Você tem mais 10 aí pato Voltando agora vai Um Quero 10 Dois Vamo Três Quero 10 Quatro Cinco Vamo Respira Um Três Mais duas vamo Mais duas vamo Vem Mais uma com peso Vai Continua Vamo 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 Bora Valeu moço Quando a gente chega nesse estado Pra gente Vamos lá Falhou a perna Não responde Pé Você quer virar a perna Não vai mano Quando a gente chega nesse estado Pra gente isso é uma vitória Eu tenho certeza Ele tem certeza Que a missão Do nosso leg day hoje foi cumprida Uma série de passadas Aí você vai Sem imaginação Você tem limite pai? Eu tenho esofagite Vai sair No treino No treino fica foda É refluxo Galera Último exercício do treino Então olha só A gente fez Quatro Cinco séries Extensor Todas Com 30 repetições A gente só saiu de lá Do extensor Quando realmente não dava mais Mesma proposta No agachamento Com pelo menos 15 repetições 20 cada lado 40 cada lado 60 cada lado Leg Combinado Com o agachamento frontal Mais duas séries E agora Pra fechar uma série de passadas Então vamos lá monstro Vai e volta Não importa como Nem que tenha que alargar os pesos Tem que voltar hein Vai lá As primeiras séries aqui A impressão que dá É que a perna não vai dobrar Depois de duas Três respições Vocês vão ver que dobra Vamos lá monstro Pra encerrar Vai lá Não pensa em nada Só pensa em fazer Isso aí Vai flexionando bem E vamos lá Força toda no calcanhar da frente Vamos lá monstrão Esse joelho é lá no chão hein Lá embaixo Lá embaixo Desce bem monstro Desce Bora Vamos chegar até lá pro peso Vamos lá Vamos chegar até lá Leve esse peso até lá Mais dois passos monstros Direita e esquerda Vai Mais um Monstro Vamos lá É só voltar e acabou Só voltar e acabou Vamos lá Tem um milhão de pessoas nesse canal Eu fico torcendo pra você Torcendo por você Vai É só chegar lá ó É ali do lado Vamos Lá embaixo Pode ir sem peso Vai Continua Continua Vamos Mas não desiste Não vai desistir Vamos Você vai chegar lá do outro lado Bora Você já tá bem perto Vamos Vamos cumprir a missão Esquece a dor e vamos Só pensa no teu objetivo monstro Tá chegando Vai Vamos Postura Cabeça erguida Vamos Cabeça erguida Não olha pra baixo Olha pra frente Vamos Você tá chegando Vem comigo Vamos, levanta Vai Vai Agora vai um a um Sem pausa Vai Você tem seis passos pra acabar teu treino Vai Vamos Um Já vai Já vai Bora Um Dois Dois monstro Vamos Bora Vai Três Vamos Mais três Não vai desistir agora Vamos Postura Vamos Dois pra acabar Dois Na perna Na perna Sem a mão Vai Fecha a última perna e acabou Vai Vamos lá Levanta Aí monstro Aí sim Aí sim Excelente monstro Isso aí Isso aí Essa é a cabeça Ó Ó Bom Bom pra caralho Parabéns monstro Vai Vamos 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 É Vou Toa Vem! 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 Aqui ó, vem, vem! Dois, vai! Vamos mais, vamos! Vamos ver o monstro, isso aí! Isso aí, mano! Isso é bodybuilder. Pra vocês verem que bodybuilder não é um esporte sanitário. Não tem como a gente fazer isso sozinho. Pra chegar uma hora que o músculo vai cansar, o músculo vai pedir pra parar. A cabeça não pode parar. Porque quando a gente tem um parceiro bom do lado, um treinador bom puxando a gente, a gente realmente consegue extrair o melhor. Isso aí, galera! Quero ver vocês fazendo isso aí. Se superando a cada treino. Essa é a principal mensagem que eu quero passar pra vocês. Não existe segredo. Não existe atalho. Não existe caminho mais fácil. Isso aqui é trabalho puro. É isso aqui. Essa é a essência do bodybuilder. E aí, monstrão. Curtiu? Caralho, mano. Obrigado. Tamo junto. Que é uma experiência. Vamos lá, vamos ficar uns dias lá. Excelente parceiro de treino. Excelente parceiro de treino. Obrigado pela oportunidade, é verdade. Tamo junto, irmão. Quero ver você no teu melhor nesse Arnold. Espero que tenha ajudado. Vamos pra cima. Falta pouco. O time vai chegar pesado, representando forte lá. Eu gostei. Ah, eu me enredei. Galera, se vocês gostaram, deixa aquele like. Deixa seus comentários. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E fica de olho na gente.